Poco M3, ou Redmi Note 11, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, o Poco M3 vem com uma bateria de 6.000 mAh. Já o Redmi Note 11 vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Poco M3 pesa 198 gramas e tem 9,6 mm de espessura. Já o Redmi Note 11 pesa 179 gramas e tem 8,1 mm de espessura. Referente à tela, no Poco M3 você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,53 polegadas Full HD Plus com 395 ppi. Já no Redmi Note 11 você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,43 polegadas Full HD Plus com 90 Hz com 409 ppi. Referente às câmeras, o Poco M3 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma para fotos macros e a outra para fotos com efeito profundidade. Já o Redmi Note 11 vem com um conjunto de quadruplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma para fotos macros e a outra para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Poco M3 vem com uma câmera frontal de 8 megapixels. Já o Redmi Note 11 vem com uma câmera frontal de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco M3 você vai encontrar o processador Snapdragon 662 com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 11, você vai encontrar o processador Snapdragon 680 com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 11 se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco M3 ou o Redmi Note 11? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.